O Brasil, presidente, só nesse ano, 2021, faturou 2,3 bilhões de dólares em jogos. Então representa muito já no nosso PIB. O Fabio, também deixar claro uma coisa, desde o início do nosso governo de 2019, nós baixamos, ou até menos zeramos, vários equipamentos que é usado pelos games no Brasil. Nós sabemos que o número de pessoas que jogam games no Brasil e no mundo é algo fantástico, principalmente jovens, entre jovens cada vez mais mulheres. E aqui, presidente, do meu lado, está o presidente da Anatel. E agora estamos aqui, junto com o ministro, no Vale do Silício, sendo agradecidos por todas essas empresas de tecnologia, porque eles veem o Brasil como um exemplo internacional a ser seguido. E essa nova fase 5G coloca o Brasil na vanguarda dessa nova tecnologia que atenderá a população como um todo. Não apenas nos games, é uma questão de diversão, mas também é um negócio esse assunto. E o Brasil, então, é um país que eu costumo dizer que não é mais do futuro, é um país do presente.